As vezes me pego parado Pensando em você E você não dá Nenhuma chance de eu me explicar O que era belo passou E sem você o que eu faço agora? Isto é só um sentimento A solidão que me apavora Fico falando sozinho Lembrando teu nome Conversas gostosas pelo telefone Momentos da vida não dá pra entender Você disse que te magoei Que eu não quis saber de você Mas na escola da vida Nós temos muito o que aprender Mas se vai, vem, vem, vai Vai voltar Vai voltar Mas se vai, vem, vem, vai Vai ficar Vai viver sem mim Vai voltar Vai voltar pra mim Vai ficar Vai voltar Zé Vai voltar pra mim Vai voltar pra mim Vai voltar pra mim Eu fico falando sozinho Lembrando teu nome Conversas gostosas que no telefone Momentos da vida não dá pra entender E você diz que te magoei Que eu não quis saber de você Mas na escola da vida Nós temos muito o que aprender Mas se vai, vem, vem, vai Vai voltar Mas se vai, vem, vem, vai Vai viver sem mim Mas se vai, vem, vem, vai Vai voltar E vai voltar pra mim Vai ficar Será que vai, vem, vem, vai Vai voltar Mas se vai, vem, vem, vai Vai ficar Será que vai viver Assim papai goste